Mensagem secreta de God of War, mais detalhes da série do bruxão e teste de miramar no Xbox. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Você que apreciou o Discord e está do lado verde da força, boas novas pra você, meu caro. A Microsoft e o Discord fizeram uma parceria pra dar uma nova função aos seus usuários. Logo mais você poderá conectar o seu Xbox One à sua conta do aplicativo de conversação, dando novas oportunidades de interações. Vai funcionar da mesma maneira que as redes sociais ligadas aos consoles. Então você poderá conferir pelo Discord o que a galera está jogando no console. Ainda não é uma data pra essa função chegar, mas é provável que seja muito em breve. Uma ótima pedida pros jogos com o crossplay que tá rolando com o PC. Pra quem curte o oriço azulzinho, fiquem espertos que novidades estão por vir. A conta oficial do Sonic tuitou que um novo trailer sai hoje se já não tivesse saído no momento que esse vídeo for pro ar. Especula-se que seja o trailer de Sonic Mania Plus, que é uma versão estendida do Sonic Mania. O negócio entretanto é esperar e correr pra conferir quando ele for lançado oficialmente. Depois do sucesso imenso na Terra do Sol Nascente e até mesmo derrotar Kratos nas pré-vendas, o Nintendo Labo está dando o ar de sua graça neste lado do Pacífico. Pra comemorar sua chegada, a Nintendo fez um vídeo com o amado cientista Bill Neal montando, pescando e brincando com muitos acessórios montáveis de papelão. Serão dois pacotes, o primeiro sendo o Kit Variety, de 69 dólares, ou algo em torno de 243 reais, e o Robot Kit, custando 80 dólares, ou algo em torno de 270 reais. Não dá pra negar que realmente parece divertido e um pouco caro. A Band deu uma bela de uma palinha recentemente sobre a Mente Bélica, a nova DLC de Destiny 2, mas pra quem perdeu, vamos falar os destaques. A trama se passará em Marte e contará a história de Anna Bray e Rasputin, e terá muitos cenários desolados e gelados. Haverá uma nova incursão, novas atividades, novas armas, um Crystal com um ranking de classificação para os modos competitivos e jogo rápido. Lembrando que a expansão chega junto da terceira temporada do game, no dia 8 de maio. Aprontem seus esquadrões, guardiões, que o viajante vos chamam. Edições de colecionadores sempre tem um que a mais entre os seus itens, e não foi diferente com God of War. Uma das versões traz um steelbook, e o que parecia ser puramente estético no verso, na verdade tem uma história. Normalmente temos atreus para ajudar nas traduções, mas como nesse caso seria impossível ter o pimpolho do Kratos presente, o estudante de linguagens Antônio Lupo matutou um pouco mais e traduziu seu conteúdo, sabe-se lá Odin como. Mas para você que estava curioso, a tradução é uma história que faz alusão à trama do próprio jogo, que em tradução livre seria essa. Essa é a história de um urso e de um lobo que andaram os nove reinos para cumprir uma promessa de alguém de antes. Eles andam o caminho do crepúsculo, destinados para descobrir a verdade que está por vir. Agora o questionamento é, será que tem mais segredos escondidos por aí sobre o mundo de God of War? Quem é fã do Geraldão, com certeza deve estar bem ansioso para aquela série da Netflix que está sendo produzida. Mas enquanto ela não sai, a produtora executiva do projeto, Laurence Mithisch, resolveu matar um pouco da curiosidade dos ansiosos. A produtora afirmou que a primeira temporada terá oito episódios, cada um com cerca de uma hora de duração, com gravações já rolando na Europa Oriental. Ela explicou que apesar de parecer curto, os episódios são cheios de ação, ricos em histórias dos personagens, sem se arrastar na metade da temporada. E completou informando que a expectativa é de se lançar em 2020, mas até o momento somente o episódio piloto está pronto. E aí, o que vocês estão esperando desse seriado? Por enquanto só está sendo unhas suídas mesmo. Já comentamos que Miramar está para chegar no PUBG do lado X da força, mas você já pode começar os testes. Seus rolês no deserto já devem iniciar, já que o mapa já está disponível no servidor de testes, com a finalidade de validar e corrigir os bugs que se podem estarem presentes no mapa, e também avaliar a experiência e performance nos consoles. Mas corre que os testes só vão até o domingo, dia 29. Está esperando o que para perambular por esse deserto no X-Verdinho, hein? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o paro todo dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!